Ediana sempre soube que o filho teria uma melhora. Enquanto os médicos diziam que o caso dele era grave, ela continuava acreditando no milagre. Ele está bem consciente, anda a gente segurando aos pouquinhos, já senta sozinho por pouco tempo. Enfim, ele está evoluindo cada dia mais. No dia 26 de abril, a trave de um gol acertou a cabeça de Cauã Rocha Lima, de 9 anos. O acidente aconteceu no primeiro batalhão do Corpo de Bombeiros. Cauã faz parte do projeto Bombeiro Mirim e foi socorrido por integrantes da corporação. O Cauã foi trazido aqui para o gol com traumatismo craniano e foi internado numa UTI pediátrica. Aos poucos, ele foi reagindo e apresentando melhoras. Nesta segunda-feira, ele foi transferido para a enfermaria. Ele me reconhece, reconhece as pessoas, ele relembra algumas coisas quando eu pergunto. Ainda é muito cedo para falar sobre mais do que ele vai lembrar, porque ele ainda está na fase de medicação. A mãe do menino diz que ele recebe visita dos bombeiros com frequência e que até bate continência. Aliás, esse é o grande sonho do Cauã, se tornar bombeiro um dia. Eu creio que a semana que vem a gente vai embora, né? Na minha fé, né? Não na relação médica, mas na minha, né?